Mais um vídeo se iniciando aqui na Zanders, a gente está com o Jaguar E-Pace aqui, vamos fazer o serviço difusor de escapamento. Quem não conhece ainda, ele vai ter um controle remoto no carro e ele vai conseguir abrir a válvula, deixando o ronco do carro esportivo, o ronco mais alto. Então, o conceito desse Jaguar aqui, esse SUV E-Pace, ele tem conforto e a característica dele é não ter um ruído alto, não ter o ronco do motor alto, um carro confortável para o dia a dia. Só que tem clientes que gostam de dar uma esportividade para esse Jaguar, já é o segundo que a gente vai fazer, então difusor de escapamento nesse carrão, olha que show! Pessoal, esse carro do momento, está passando alguns clipes de funk, então o carrão do momento, se você tiver um, entre em contato com a gente, dá para fazer diversas coisas nesse carrão, tanto na parte estética, performance, o ronco do motor. Então, segue o vídeo aí que vocês vão ver, válvula de escapamento nesse carrão. Então, vamos lá, vou demonstrar agora, subir um carro no elevador, vou poder mostrar como que é o sistema difusor aí para vocês. Muitos que já acompanham o nosso canal já conhecem, então se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tem muito conteúdo legal sobre os carrão. Então, vamos fazer a demonstração rapidinho. Então, ponteiras de escapamento, todo carro, a maioria dos carros tem um abafador traseiro, os abafadores que vão restringir o ronco esportivo. Então, a gente já pode ver um abafador bem grande aqui no final. A gente vai seguindo o cano, a gente passa por um abafador intermediário no meio do carro. E aqui, o nosso difusor de inox que a gente fez a instalação, instalado antes dos dois abafadores. Agora, o porquê. Vamos explicar como que ele funciona. Então, o motor está lá na frente, vai vir os gases aqui. Se a válvula estiver fechada, como está agora no momento, os gases passam direto nos dois abafadores que eu mostrei para vocês. E o carro fica silencioso, original de fábrica. Agora, aqui está a brincadeira. Se a gente abrir a válvula, os gases vão desviar aqui e vão passar pela válvula aberta, fazendo um ruído mais esportivo. Então, vamos demonstrar para vocês. Válvula aberta, já ficou o ronco bem legal. Válvula fechada, barulho original de fábrica. É isso aí, isso é Xanders, valeu? Então, vamos lá, dando continuidade no vídeo. Agora, a gente vai fazer uma demonstração com o carro rodando na rua para vocês, para ver o difusor de escapamento. Por enquanto, a válvula está fechada. Então, o carro está bem silencioso. E, no meio do caminho, a gente vai abrir a válvula. Vocês vão notar a diferença aí do ronco do motor. Bora lá! Então, vamos lá. Não sei como é que vocês vão ouvir aí o ronco do carro, né? No computador, no celular. Mas, por enquanto, a válvula é fechada, ó. Nada de barulho. O silêncio aí que a Jaguar oferece nesse SUV, Pace, maravilhoso. E agora, vamos fazer um pouquinho de barulho aqui, abrindo a válvula. Já dá para montar uma diferença aí, só o trânsito que está atrapalhando. Mas, é isso aí, ó. Já dá para fazer uma graça, já fica um barulho mais legal. Vamos pegar a próxima rua aqui para vocês verem. Aí, agora vai. O trânsito não está ajudando muito, mas vamos ver se dá para ouvir o barulho agora. Aí, ó. Só uma esticadinha dentro das leis de trânsito. E é isso aí. Dá para ver a diferença com o ronco esportivo e o ronco original de fábrica. Valeu, pessoal. Segue o vídeo que vocês vão ver o ronco agora lá de trás do carrão. E veja as fotos desse carrão que vale a pena também. Valeu. Tamo junto. Deixa o seu like aí. Valeu. E veja as fotos desse carrão. E veja as fotos desse carrão. Com uma foto. Com uma foto. Com uma foto. E veja as fotos. E veja as fotos.